Os vereadores aprovaram em sessão extraordinária o projeto de resolução que transfere provisoriamente a reunião do Poder Legislativo para o Complexo da Urca. Para que tudo que nós votarmos tenha legalidade dentro do processo que é constitucional e legal, nós temos que ter essa autorização. A mudança ocorre pelo atraso das obras do plenário. A previsão é que na próxima semana a reunião já possa ser realizada nas dependências da Câmara. Atrapalhou bastante porque entrou muita água, mas nós vamos, se Deus quiser, no dia 11, que será a segunda sessão após o carnaval, que é na quinta-feira, nós já vamos realizar aqui no plenário da Câmara Municipal de Postos de Caldas. O vereador Tiago Cabelanha destacou a importância de se realizar a primeira sessão ordinária do ano, seja qual for o local. Mesmo fora daqui do nosso espaço, reiniciaremos então os trabalhos, né, para que a cidade não seja prejudicada com isso. É uma sessão muito importante, essa primeira sessão do ano, com a presença do prefeito, onde ele apresenta ali, não só para os vereadores, mas para a população de uma forma geral, as metas e os projetos que ele pretende executar dentro do orçamento que foi aprovado por essa casa. Luiz Carlos Penicilva, por sua vez, relembrou que ainda há muitos processados a serem votados. Tem muitos processados importantes, coisa importante para a cidade, que a gente não pode deixar de votar. E fazer a reforma da Câmara seria muito importante, porque estava precisando. Mas, infelizmente, esse problema das águas, que é catástrofe, que atrapalhou muito.